É beta fechado? Não, esse beta é aberto, Ruscal. Cara, eu não sei se supera o EG2, eu sei que tá muito bom. É um outro jogo, cara. Não vamos nessa de super o EG2 e tal. Competitivo de alto nível vai se manter no EG2. Mas provavelmente por causa da questão de micragem, que eu tava conversando com o Dodge. Quer dar a sua opinião aí, Dodge? Ah, cara, com o objetivo vai rolar onde os caras investirem, tá ligado? É, vai ter onde tiver dinheiro, né? É verdade. Porque, tipo assim, os pró do EG2 estão lá jogando EG2, mas se falarem que vai ter dinheiro aqui, que vão botar dinheiro aqui nos campeonatos, os caras vão começar a treinar aqui, por favor. Sim, não, isso tá totalmente certo. Mas competitivo? Dá pra ter competitivo, velho. Cara, isso sem dúvidas dá. Eu só... Temos que ver até onde vai. O que me deixa realmente triste é aquela questão de micragem. É, a mecânica aqui não tem, né, velho. Tipo... Isso é bem foda. Ih, não achei nenhum ovelho aqui ainda no meio do mapa, velho. Só que, tipo, a questão de variedade de army, essas coisas, tem muitas mais possibilidades aqui. Ah, sim, com certeza. Cara, vou tentar rushar uns cavalos aí. Vou fazer uma build order parecida com a 2 de 3, cara. Não sei nada. Eu botei 3 na wood. Eu vou botar tudo o resto na food. Não, pra fazer cavalo, você vai precisar de... Depois que você clicar, né, você vai precisar de pelo menos 1,6, velho. 1,6 na wood? É, porque o cavalo gasta wood, né? Gasta wood o cavalo? Ai, quero roubar as tuas ovelhas. O cara... Olha aqui. Palmeia ele. Como que eu faço pra palmeia ele? Dá pra matar as ovelhas, mas roubar ele não tem como. Ah, não consigo. No outro jogo o cara veio assim, com tipo umas 5, 6 chips, velho. O cara morreu no meu tecido. Puta, aí é foda. Sério que não deixaram me criar, gente, tipo, edge 2? Não. Inclusive, a sensação de clique não tá legal. Tipo, várias vezes você clica numa coisa e tá estranho, tá ligado? É, mas tipo, pra... O clique pra atacar... Viu? Essas coisas de boa. Porque tu aperta a tecla A, tá ligado? E clica em cima, já era, não tem erro. Só que tu tem que ficar apertando a tecla A, tá ligado? Quanto que custa... Ô, cidadã, trabalha. Quanto que custa pra passar de ela? 400, 200. Pobre de... Eu tô pobre aqui, velho, de shipping, velho. Nossa, velho. Cara, os meus gols estão nos lugares foda, velho. Vou acabar fazendo a tech. O que que foi CDX? Ó, tá com coisa parada aí, ô, amarelo. Ah, eu sei. Tô esperando chegar a chip, acabou de parar. Mas tá lá a giri-chip mesmo. O cara pegou muito ali. Acho que ele veio pegar pra esse lado. R... É R, né? Rockin10 começou a seguir, bem-vindo a nossa resenha. Fimpares, meu querido. Passou um vermelho aqui e deixou umas ovelhas pra mim. Obrigado aí, ô, Plita. Ah, também acho, velho. Esse cara aqui... Cara, eu vou fazer o tal do pré-lado na passagem da feudal pra... Na passagem pra feudal. Eu vou botar na madeira. E daí eu vou investir em food e acho que vai dar certo, hein? Eu tô achando algo desses gráficos estranhos. Parece um Fortnite. Cara, é que eles são nesse estilo, né? Não dá pra dizer meio cartunizado, mas... Sei lá. Eu particularmente gosto. Eu particularmente acho legalzinho assim, mas... Mas eu entendo que vocês achem estranhos. Até porque depois de 20 anos de The Avengers 2... Vocês pararam de trabalhar? Foda. Posso adiar agora. Cara, é 400 de food, mano. Eu tô buildando totalmente errado. Bora, mano. Ou foi mal aí, família? Atua como uma ferraria. Inspira unidades dentro de um grande raio, enquanto o pré-lado estiver brigado. Ba-ba-ba-ba-ba-ba. Palácio dele. Isso aqui. Tô passando de ar, família. Quantos dias vocês colocaram pra clicar? Será que a galera vai migrar? Cara, se tiver grana... Com certeza. Torneio? Com certeza. Sem sombra de dúvida. 15? Não sei se isso danifica muito a economia, velho. Eu coloquei 10. Eu acho que ele quis dizer que ele passou com 15 villas. Ah, com 15 villas. Eu passei com 20. Então, essa civ aqui, ela não precisa, né? Qual civ? Essa civ. A minha? Não, a minha. Os amarelos. Deixa eu fazer os cavalinhos. Cara, eu vou fazer o cidadão aí. Vou deixar ele na madeira e vou botar os villas tudo na food. Quanto que custa um cavalo? Não sei nada de valor nenhum. Isso aqui é tipo uma ferraria? Ah, então vou deixar o malucão aqui, velho. E de madeira? Ah, mas a era aparece, eu vou tomar. A era que o maluco tá... Só clicar lá em cima. Tô fazendo os scout. Os scout não, o baqueador, o bagulho. Você vai rushar? Vou. Beleza. Ah, o homem aqui, ó. Aqui que eu vou ver. Quem que é vermelho? Ah, tudo de amarelo? É tipo amarelo, né? Tá, beleza. Ó, eu vou atacar ali, ó, ó. Se quiser ver comigo. Cadê o meu padre, malucão? Quanto que custa pra... Oh, vou fazer mais um e vou... Oh, vou passar de ar rápido. 1200. 200. O que que você tá me marcando aí? Calma aí, tô chegando. Cadê o cara, velho? Tá aqui. Vou deixar esse padre doido aqui. Vou deixar outro padre doido aqui. Tô indo daí, querido. Boa, Alclita. Cara, o que me incomoda nessa tecla de ir pro negócio é que ele... Ele volta, cara. Pô, chato. Como assim volta? Ele volta pra base? Alta. A tecla de selecionar as unidades militares... A prédio que faz as unidades militares. Tipo, volta pra base. Mas só bindo dá, velho. Eu bindo. Ah, bindo dá logo. Lógico. Colocar no 4. Burrão eu. Eu faço isso até com... Com o TC, te aranhão. Opa, tô sendo atacado, ó. Batendo nos aldeões vagabundo aqui. A fruta dele tá aqui desse lado, ó. A fruta dele tá aqui desse lado, ó. A fruta dele tá aqui desse lado, ó. Ó, isso é o que eu falo de sensação de clique, cara. É uma tomatão dos vil do cara. O verde tá casto, hein. Eu já vou casto também. Quanto que custa casto? Mil e duzentos e seiscentos. Cara, matei vários vil, tem uma torre aqui, tá? Nossa, dez vil parado. Ui! Pronto. Cara, continua matando aí. Esse cara tá mal. Ele colocou um monte de torre. Tá malzão. Vou conseguir clicar em momentos aí. Falta um pouquinho. Quartel produz infantarias cinco de uma vez. Relíquias colocadas na catedral? Não, vai ser isso aqui. Passado. Clicadero. Bora, amor. Quem tá eliminado? Julian, você matou o cara já? Não, completamente doente o querido... Você vê que faz... Não precisa fazer Blacksmith pra fazer a run, velho. Eu puxei o cara já, né, velho? Cadê o outro cara? Eu não tô entendendo. O outro cara tá de porte, no lugar escondido, hein? Tá bom... Ah, achei aqui, ó. Tá bom bom, mano, esse cara, hein? Então eu já parei a bomagem dele. Ah, é verdade. Dá pra continuar fazendo Villager. Tá passando de área, esqueça dessa porra. Oh, o que que eu ia fazer? Ih, mas ele tá lutando com o Villager? Não tem árvore? Tá fulgando? Não, puta que ele fez aqueles lance-kits. Janskenete. Começa uma nova era. Ai, que gostoso, velho. Não tem madeira pra fazer um... Uma desgraça de uma... Nossa, é muita comida, velho, pra fazer cavalo. É, não deu uma boa quando esse cara não, esse lance-kits aí é muito forte. Não, segura então. Relaxa. Tô bumando. Ah, é, tipo, eu deixei enrolar lá. Eu mandei um monte de Villager pra madeira, não sei o que aconteceu, velho. Cara, tô tentando trabalhar melhor com esse negócio aqui. Academia Militar, reduz 25% do tempo necessário para fazer unidades de cavalaria. Não. Não quero. Quero fazenda. Melhorar para elite. Puta, 700 de gold, velho. O que que é isso? Hum, capacidade de carga. Tá, legal. O cara tá rushando em você de novo, tá com o Jinete já, né? Cara, tu vai ter que retornar e faz Spike, cara. Eu tô tirando o Jinete agora também. Como está a jogabilidade? Muito lento? Não, tá muito rápido, na verdade. Ah, uberlebe. Hum, aumenta a taxa de coleta. Legal. Ah, Deus. Cara, que demora pra fazer esse cavalo, velho. Cara, vou fazer um monte de cavalo. Retorna aí, ó, Plita. Que eu vou... Fazer um armezinho. Já matou um. Então, agora segura. O cara tá bumado pra porra ali. É, o verde tem que tomar cuidado com eles, né? É, tô fazendo bastante arma. Fazer esse loom aqui de uma vez. Cara, vocês estão em um TC ainda? Sim, né? Tô. Muito difícil fazer TC, de fato. Ai, que legal o alemãozinho dos queridinhos, né? Sitz um Gewehrkund. Nossa, velho. Tem que bumar pra caralho. Ah, tem que tomar cuidado lá com o verde, mano. O verde tá gigante. É por isso que eu recuei e tô bumando. Tem patrol? É, tem técnico de patrol? Não tem, né? Ataque e moves só. O homem tá fazendo cavalo pra caralho, deve estar. Como que custa pra ir pra Imperial? O Plita foi eliminado? Você saiu do jogo sem escrever nada, amor? Crashou. Ih, tá. É, isso aí é foda. Tá 2x2 agora, Dodge. Dois comigo, quatrocentos, versus. Tá, 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 tá. Tá, 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 tá. Deixou a partida várias vezes. Cara, eu tô... Puta, fiz uma JBS aqui, cara. Tem muro, cara? Tem. Tem. Muitos. Muitos. Bastante. Pessoal, não tô fazendo. Inclusive, é um problema, né? Deveria. Vou começar a pegar pedra. Ué, não tinha mandado de vir? Eu vou passar lá, pelo menos, pra ver o que o cara tá plantando, velho. Cara, deixa eu ver. Eu tenho um scout parado em algum lugar. Vou lá, passar ali. Ué, gefertiget, schönes bilder. Bereitsugor. Dortmund, bereits. Buurda's nu. Jawohl. Gehesw das wird getan. Ritter, gehorche gemes. Ritteré. Cara, eu vou clicar em momentos, velho. Só precisa da... Não, mentira. Vou clicar porra nenhuma. É muito caro. Dois e... Dois mil e pouco. Cara, eu sei que a gente deu uma machucada no roxo, então eu duvido que ele esteja bem bumado. Que que é isso? Nossa, o cara tá full wall. Ali, full wall. Cadê? Nossa, custa muita pedra esse bagulho, velho. Que isso? Quer tá vendo o verde? Como é que tá o verde, mano? Vou fazer uma paliçadona. Cara, o cara tá full wall ali. Eu tô vendo. Eu vou passar lá no verde. Nossa senhora, velho. Faz tempo que eu não vejo um muro tão pica assim, velho. Tem hora pra trás? Tem. Vou clicar. Preciso fazer um marketing. Vou fazer umas casas. Mil e duzentos. Mil e duzentos de gold. Vou vender, vou clicar. Cara, clicado. Vou em Pá. Palácio de Elzbar. Torre de homenagem. 50% de vida de todas as construções. Superinflation. 33% de tua conceito urbano. Poder de jadeões. Haha, é isso. Passar um muro. O papo é elite disso aqui? Ah, tem que tá na imp. Melhor ginete. Isso aqui é um ginete? Cavaleiro. Cara, tô produzindo um ginete pra caramba. Olha aqui ó, é um pouco da eco do roxo aqui. Manda um cavalo aí, velho. Tô fazendo aqui na etarada. Preciso de mais stable. Hummm, malho de ferro, flecha, tá. Ah, armadura de longa. Ah, tá. Tem que fazer essa porra aqui pra quina também. Preciso de um muro. Preciso de um muro. Ah, é preciso urgente de uma tecla pra selecionar todas as unidades militares. Tô subindo aí. Ah não, vai ser o cara do muro. Fica aí. Que bugado pra fazer esse muro, velho. É porque eu não tenho pedra pra cá. Ah, não tenho pedra. Acabou a minha pedra. Que porra é essa. Ah, é Twin Day. Twin Day, Twin Day. Cadê meu arma? Tô levando aí. Tô levando aí. Tá de boas? Mesmo? Tô levando aí pra sacar ele. Tá, tô indo lá. Eu não tinha clicado pra era imperial? Puta que pariu. O que aconteceu? O que aconteceu? O que aconteceu? Que vocês não foram construir, velho? Bando de filho da mãe. Cara, eu fiz uma... Eu dei uma vacilada aí. Já era pra estar ímpia, tipo... Muito tempo atrás. Foi mal. Só em crise. Cheguei aí, hein? A imp tá mais cara, hein, pessoal? Tá cara pra caramba. Tá cara pra caramba. Eu tô com uma... Aquele? Cara, eu tô... Como é que eu luto com essa merda aqui, velho? Eu tenho a porra da Casa da Sabedoria. Ah, tá. Tá, nossa. Cara, que na base do cara matando gente, velho. Sim, ele perdeu todo arme aqui, velho. Ah, mano. Isso aqui não mata a Kina, né? O que é isso? Que lento aqui, né? Isso aqui não mata a Kina. Cavalaria pesada? Não, nem ferrando que mata. Eu quero o Papa Elite. 700 e gold, essa porcaria. 700 e gold de quanto? E 300 e food só. Vou vender. Fora, verta. Ah, vai, 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 vai. Nossa, os caras tão com coisa pra caralho. Pera, mas eu tô com muita coisa. Cara, eu preciso dessa tecla de selecionar todo o arme, cara. Eu fico muito perdido. Você tá, tipo, com todo o teu arme aqui embaixo, cara. É, eu tô subindo ele agora. Tô subindo ele agora. Mas eu já matei o arme do cara aqui. Ih, essa cavalaria aqui é muito pica. Não preciso disso. Precisamos de arma de cerco aqui, Dodge. Destruir toda essa porcaria. Mas os caras ganhamos aqui, velho. Tem como não. Essa cavalaria aqui é muito forte. E agora eu tô full boom. Olha, isso aqui faz view. Bora. Befele it me. Me deu ordens. Eu tô com muito arme também, velho. Com muito arme também, velho. Quem? Tu? Ó, também. Ó. GG. GG. Esse cabelo é estranho de roubado, velho. Mas é caro, né? Cara, roubado é esse cavalo aqui que eu fiz, cara. É o cara intênito.